E aí gente, beleza? Então vou contar um pouquinho pra vocês Um pouquinho do meu dia hoje Hoje, por exemplo, eu vou fazer umas fotos na Academia Impact Uma academia que eu tenho parceria Eles me chamaram pra fazer foto Ah, preciso fazer foto, mas não explicaram o que é a foto Até agora Já são poucos minutos do tempo Que eu tenho que ir lá E eu não sei exatamente o que é que eu tenho que fazer É, essa é a minha vida Aí eu tenho que levar Um pouco de tudo que pode ser Possível fazer, pra fazer Essas fotos lá Vou filmar lá Um pouco, pra mostrar um pouco do que vai ser feito lá E aí eu falo depois Mais sobre, beleza? Esse é um dos primeiros vídeos que eu acho que você gosta, hein? E é isso aí, beleza? Valeu! Tá aí eu aqui de novo Acabei de fazer as fotos aqui na Academia Impact Olha lá, acho que dá pra ver, né? Tô dentro do carro aqui Se tiver um barulho aqui é o ar Tá ligado? Tá bem quente Foi pra fazer fotos profissionais que trabalham aqui E a mesma foto É uma foto pra fazer uma apresentação no site De cada profissional Aí eu fiz essas fotos Mas é isso aí Agora eu tô indo pra casa Valeu!